Olá, terça-feira, bem-vindo a mais um Open New. Bom, vou trazer aqui para você as principais notícias aí dessa última quinzena, então o que está acontecendo aí pelo mundo de Open Banking, Open Finance, e começar aqui com vocês principalmente com o sandbox regulatório do Banco Central, né? Então, enfim, compartilhando aqui essa tela do próprio Banco Central, tem todo um tutorial aí de como deve ser feita as inscrições, inscrições iniciaram ontem, né? No dia 22 de fevereiro, tem um mês aí, até 19 de março, para vocês se inscreverem. Qual que é o objetivo de um sandbox regulatório, né? Então, deixa eu explicar aqui um pouquinho para quem não conhece, não entende muito aí desse tema. O sandbox regulatório, ele é, na verdade, assim, uma maneira de você entrar num ambiente de... Bom, deixa eu explicar antes o que é um sandbox, né? O que é uma caixa de areia? Então, esse termo vem lá de um parque de diversões, enfim, de um parquinho, na verdade, um parque de recriação infantil, onde você tem uma caixa de areia, onde você deixa as crianças menores brincando, e os outros brinquedos mais perigosos, como escorregador, a balança, enfim, daí quem brinca aí nesse lugar são os mais velhos, né? Então, nos primeiros anos de vida, as crianças ficam lá naquela caixinha de areia, onde elas podem ser monitoradas, podem ser observadas aí por... Todos os adultos que estão olhando aí em volta da caixinha de areia. O sandbox regulatório do Banco Central é isso. Então, é uma caixa de areia, onde algumas instituições, startups, fintechs, enfim, iniciativas aí do mercado financeiro vão poder trabalhar, ficar lá fazendo suas atividades, e, de longe, quem vai estar observando vai ser o próprio regulador, o Banco Central, e outras instituições aí do mercado, dependendo um pouco da atividade. Mas é possível fazer algumas brincadeiras, enfim, trabalhar dentro de um limite estabelecido aí pelo Banco Central, mas trazendo benefícios aí. Então, entendido o que é o sandbox, enfim, por conceito, um pouco sandbox regulatório do Banco Central, é justamente aí essa caixinha de areia, num ambiente que as instituições vão poder fazer algumas coisas não reguladas ainda, e daí o Banco Central vai estar de olho justamente para criar uma regulação para isso. Então, é uma maneira bem interessante aí de estar trabalhando junto com o Banco Central para a inovação. Voltando aqui na página, o que a gente pode observar aí? Tem aqui contexto como surgiu, os impactos, o sandbox no Brasil, fala que isso aí faz parte da agenda BC Hashtag, explica diferenças entre o lift e tudo mais, tem inclusive uma live que o Banco Central fez no dia 22 aí também, na segunda-feira, que faz bastante sentido vocês assistirem. Existe uma vontade do Banco Central, enfim, de trabalhar aí com projetos que envolvam mercado de câmbio, tem um mercado de crédito aqui, sinergia aí com mecanismos aí de intermediário com isso, mas principalmente o que eu quero trazer aqui é que é soluções para open banking banking e soluções para PICs, né? Então, enfim, todos os temas aí são importantes, são relevantes, mas o principal aqui é realmente aí a possibilidade, você que quer inovar, quer criar alguma coisa dentro de um ambiente de open banking ou de pagamentos instantâneos e não existe uma regulação específica para isso ainda, você pode se inscrever, sugerir aí no Banco Central e daí seu projeto pode estar sendo aceito, pode ser acatado para de repente participar disso daí e o Banco Central vai acompanhar por um ano aí seu projeto, você vai poder desenvolver isso daí. Basicamente assim, vão ser selecionados de 10 até 15 projetos, então é uma grande oportunidade aí o sandbox regulatório para justamente você que está querendo inovar, criar alguma coisa bacana, tanto faz se já é uma instituição regulada, enfim, já está trabalhando dentro de alguma normativa, dentro do ambiente regulatório do Banco Central, como também quem não é regulado, quem está trabalhando hoje é uma instituição de pagamento com baixo volume ou mesmo uma instituição de tecnologia que pode entrar aí e se candidatar para estar trabalhando dentro de um escopo regulatório. Bom, de sandbox é isso, eu vou deixar o link aí dessa página para vocês e convido vocês também a estarem participando, vendo a live aí e mandando dúvidas. Vou comentar aqui de uma live que aconteceu agora há pouco, essa live aí de Open Banking para Fintechs. Então, o que a gente fez aqui? Através da BFintech, eu e o Marcelo organizamos aí um meetup, resolvemos bater um papo aí com o pessoal, para explicar um pouquinho o que é Open Banking dentro desse escopo das Fintechs. Então, existem muitas dúvidas assim de quem são os participantes obrigatórios de Open Banking, o que é um iniciador de pagamento, quem pode se beneficiar do Open Banking e tudo mais. Foram essas perguntas, esses temas que a gente endereçou lá nesse meetup, então tem uma hora de bate-papo, onde você pode também, vou deixar o link aqui para vocês acompanharem. Tem algumas dúvidas lá que a gente não conseguiu responder na live e daí eu vou até aproveitar essas dúvidas para criar alguma pílula aqui no canal e tudo mais e também respondendo aí todos vocês. O que foi muito interessante aí desse bate-papo, né? A gente trouxe três convidados especiais aí, o Albert, a Bea e o Bruno. Então, o Albert lá da Bevo, a Bea do Guia Bolso e o Bruno da Plug, que são empresas aí, startups, vamos chamar assim, Fintechs talvez, que já estão trabalhando com o Open Banking. Então, assim, foi um papo bem legal, a gente conseguiu fazer uma série de perguntas aí para eles, teve pergunta da audiência, justamente essas que eu comentei que não deu para responder todas e a gente vai estar respondendo aí ao longo do tempo, mas o que acontece? Eles colocaram como essas empresas, enfim, já estão trabalhando com Open Banking na prática. Então, assim, precisa esperar a segunda fase, a terceira fase, enfim, de Open Banking? Talvez não, enfim, essas empresas já estão trabalhando com isso. No mesmo tema, voltando aqui ao compartilhamento da minha tela, tem um artigo bem bacana aqui no blog do Open Banking Brasil, também deixo o link aí, esse aqui escrito pelo Leandro e daí justamente o título é, sou uma Fintech, devo expor minhas APIs para poder participar do Open Banking? Então, vale a leitura aqui, ele tem uma citação, foi com a ajuda de algumas pessoas aí que ele construiu esse artigo, ele conversou com o Davi, conversou comigo, outras pessoas aí também, para fazer esse artigo, para falar o que que é a primeira fase, o que que é a segunda fase, enfim, isso daí está tudo lá no blog, vou deixar o link aí para vocês, justamente para vocês fazerem essa leitura e acompanharem, enfim. Então, eu acho que um dos principais temas que a gente pode discutir, que foram relevantes aí nesses últimos duas semanas, é justamente assim, como as Fintechs, como as startups, elas vão estar se inserindo nesse ecossistema de Open Banking. Então, o Open Banking começou 23 dias aí já de Open Banking, mas daí começa a se movimentar todo esse mercado, esse ecossistema de inovação, de como vai se aproveitar do Open Banking, qual que é as possibilidades, quais são as oportunidades. E aqui eu trago também um outro ponto, tenho que compartilhar minha tela, que é o Open Finance Awards. Então, é uma premiação aí que está sendo lançado pela Catarina Brasileira. Então, uma iniciativa, vamos colocar aqui, enfim, que começa, já tem as inscrições abertas no dia 17, vai até apenas 5 de abril também, você tem que escrever o seu case, tem aqui as categorias, enfim. Então, é uma premiação em cima de startups que estão desenvolvendo solução para Open Banking no Brasil. Então, vamos lá, né? Soluções para o ecossistema de pagamento, plataformas e soluções para integradores de tecnologia, soluções em marketplace, soluções financeiras e agregadores, são uma das categorias aqui, enfim, que vocês podem estar se inscrevendo no seu case e daí tem uma premiação toda, enfim, vale ter um destaque. Eu vou deixar o link aqui. Também convido vocês para participarem dessa premiação, conhecerem mais sobre isso. É bem interessante, bem relevante isso daí. Era isso que eu tinha, assim, para quem a gente preparou para hoje. Espero ter colaborado, eu quero feedback aí de vocês. Acho que faz muito sentido também vocês já se inscreverem no canal. A gente tem uma estatística aqui que 80% das pessoas que viram o vídeo não estão inscritas ainda no canal. Então, a gente precisa que vocês se inscrevam aí no canal para justamente serem avisados dos próximos vídeos, enfim, todas essas novidades que a gente traz aqui para você. E também, por favor, deixe seu comentário, deixe seu like, deixe aí o seu feedback referente a esse conteúdo que vai ser muito bom para a gente construir cada vez esse canal mais relevante. Muito obrigado aí. Abraço, pessoal! Abraço, pessoal!